Beira News, são novidades É que agora tem problemas de amor Espere só que eu vou explicar Nem você tem dinheiro tanto chula Com a tua beleza tanto atrair Ninguém escapa Todo mundo é gorma aqui Com a tua fofura tanto humilhar Com as tuas corvinhas tanto atrair Ninguém escapa Quero resposta eu Cade os tempos eu lhe tiro Me onde você amava e era amado Me fale, me fale por favor Cade os tempos eu lhe tiro Me onde você amava e era amado Me fale, me fale por favor Até pode entregar o teu nome e coração Mas só vou te mostrar que a vida é um sopro Nem você tem dinheiro tanto chula Com a tua beleza tanto atrair Ninguém escapa Todo mundo é gorma aqui Com a tua fofura tanto humilhar Com as tuas corvinhas tanto atrair Ninguém escapa Quero resposta eu Cade os tempos eu lhe tiro Me onde você amava e era amado Me fale, me fale, me fale por favor Cade os tempos eu lhe tiro Cade os tempos eu lhe tiro Me onde você amava e era amado Me fale, me fale por favor Cade os tempos eu lhe tiro Me onde você amava e era amado Me fale, me fale por favor Eirea News, só um novidar-te Eirea News, só um novidar-te